Rodrigo, o estresse dos pais e dos cuidadores das crianças autistas está chegando num nível muito grave. Todos os dias a gente recebe dezenas, centenas de mensagens aqui, lá nos nossos Instagrams, e eu sinto que os pais, às vezes, estão a ponto de desistir. Olá, olá! Então, a gente sabe que ter filho é muito mais difícil do que a gente imagina antes de ser pai. Até a gente brinca aqui que eu era o pai perfeito até, de fato, ter um filho, porque as dificuldades de se ter um filho são muito grandes, sejam na questão do sono, quando a criança nasce, questões relacionadas com alimentação, questões relacionadas a conciliar o trabalho com o cuidado da criança, sem contar em questões de comportamentos disruptivos, de questões de agressividade dessa criança com ela mesma e com outras crianças. Então, isso é muito verdade tanto para crianças com desenvolvimento típico e muito mais verdade para crianças com desenvolvimento atípicos, como é o caso do autismo. Mas também é verdade que ter filhos é muito melhor do que a gente imagina. É muito mais gratificante e uma fonte de uma felicidade genuína que a gente pode ter com o cuidado dessas crianças. E isso também é verdade para crianças com desenvolvimento típico e muito mais verdade para crianças com desenvolvimento atípico. Eu me lembro uma vez que tu comentou em uma live ou mesmo em um vídeo aqui, de que ensinar uma criança típica, por exemplo, a ler é uma coisa muito boa. Agora, ensinar uma criança atípica a ler é uma felicidade ainda muito maior. Mas a gente sabe que muitas pessoas não estão conseguindo sentir essa felicidade no cuidado das crianças. Não estão conseguindo sentir a parte boa e estão sentindo só o peso e a dificuldade com que é cuidar uma criança. E isso é o que acontece quando as pessoas estão em burnout ou estão mesmo deprimidas. Aí o burnout é esse esgotamento físico e mental que vem acompanhado também de questões relacionadas à irritabilidade. E que isso traz outras questões relacionadas a muita culpa em relação a se sentir irritado e não estar conseguindo aproveitar de fato aquela interação com a criança. E isso é o que acontece no burnout. E aí vai acontecendo o quê? Vai acontecendo por um esgotamento mental, por uma dificuldade de conseguir dar conta desse estresse crônico, um natural distanciamento afetivo desse cuidador. Esse cuidador vai se fechando, vai de uma certa forma congelando as emoções dele, porque ele já está exaurido, já está então em burnout. E isso traz todo esse processo de um ciclo vicioso, onde essa pessoa vai piorando cada vez mais nessa questão de irritabilidade, culpa, tristeza. E isso pode sim chegar inclusive a quadros depressivos. E isso é muito importante a gente falar aqui, porque é importante a gente se dar conta logo que a gente está entrando num ciclo vicioso desses. É importante a gente se dar conta que a gente pode virar essa mesa, que a gente pode sair desse ciclo vicioso e a gente pode voltar a ter prazer no cuidado dessa criança. Só que pra isso é importante as pessoas entenderem que parte, os pais entenderem, os profissionais também entenderem que parte dos recursos financeiros, recursos de tempo que essa família tem, precisam também ser investido nos cuidadores. É claro que principalmente durante a primeira infância, toda energia, todo esforço, a gente precisa concentrar no desenvolvimento, no tratamento comportamental dessa criança, pra ela consiga florescer o melhor do seu potencial. Só que como a gente está falando de uma maratona, como a gente está falando algo que vai demorar muito tempo pra gente conseguir colher esses frutos, é importante que os pais consigam compreender a importância deles cuidarem deles mesmos. Porque essa criança vive nesse sistema familiar, essa criança depende desses cuidadores. Então se esses cuidadores não estiverem bem, isso também vai comprometer o desenvolvimento dessa criança. Sabe que eu senti isso em determinado momento com o Theo pequeno, assim, primeiro eu tinha um monte de energia pra dar pra ele, depois eu fui ficando exatamente nesse estado que você descreveu. Não sei se você lembra ou percebeu, porque a gente também tem uma coisa de ter que dar conta de tudo, de que não pode reclamar. Poxa vida, se tem um filho, aquilo é a realização de um sonho. Mas eu tinha vários planos, eu queria fazer várias coisas com ele, eu queria brincar, eu queria usar materiais que eu tinha comprado na gravidez, sonhando, idealizando aquele momento, assim, de que quando ele entendesse um joguinho eu pudesse fazer com ele. E eu não tinha força, não tinha energia, eu não tinha condições porque eu não estava mesmo bem, assim. Não é um não estar bem, é uma coisa crônica, uma coisa que você não consegue mesmo. É difícil explicar, até queria que as pessoas tentassem colocar nos comentários, assim, aqui embaixo, o como é, porque quem já esteve nesse lugar sabe, assim, isso deve ser muito comum em mães. É muito comum, porque conversando com todas as pessoas que estavam na mesma situação que eu, todas as amigas, elas estavam sentindo a mesma coisa. E era um misto de culpa com uma angústia de não conseguir fazer o que a gente sabia que precisava, porque o estímulo na primeira infância e naquela fase era tão importante. Então, esse é um vídeo importante, assim, pelo menos eu consegui. Você também acha, dá um joinha aqui embaixo, mas escreve sua experiência. E o que fazer? A gente conseguiu com... Eu precisei tomar remédio, precisei fazer muita terapia, precisei fazer atividade física, não sei. Mas o que mais pode ajudar as pessoas? Eu acho que isso que você falou é importante também, de precisa colocar um pouco dos recursos familiares para investir nessa mãe, nesse pai que não está bem. Porque a criança estar bem e se desenvolver bem depende diretamente deles estarem tão bem, né? Sim, muito importante dar esse relato, né? E o que que acontece? Essa dificuldade é comum em muitas famílias, né? E isso é especialmente intensificado nas crianças que têm autismo, porque já começam os problemas de sono tendem a ser muito mais intensos por questões sensoriais. As famílias precisam adaptar o seu modo de vida por todas as questões que envolvem o autismo. Então o estresse, o burnout, essa dificuldade é muito comum nas famílias que têm uma criança com autismo. Só que vê como a coisa é interessante também quando as famílias conseguem de fato ajudar essas crianças, quando as famílias têm essa sensação que elas estão fazendo o melhor que elas podem, a gente vê que também não existe comunidade mais forte do que a comunidade das mães e dos pais com as crianças com autismo. Porque elas ganham uma força extra. E isso é muito importante ser destacado, que tantas mães aí transformaram a vida delas, se engajaram nessa questão da transformação dos filhos delas. Então assim, três coisas básicas e importantes para a gente evitar o estresse. A primeira e a mais importante delas, não há dúvida, é a atividade física, gente. Não tem como a gente vencer o burnout com o sedentarismo. A gente precisa, de alguma forma, conseguir pelo menos três, quatro vezes por semana conseguir caminhar. Melhor ainda fazer um pilates. Melhor ainda conseguir fazer um esporte e encontrar amigos nesse contexto da atividade física. Cada um vai precisar achar aí dentro do seu contexto o que é possível. Cada um vai ter que achar dentro de si quais são as resistências para a gente conseguir fazer atividade física. Mas o primeiro e mais importante passo para a gente vencer o estresse é a gente conseguir sair do sedentarismo e fazer atividade física. A segunda coisa muito importante é a gente melhorar a nossa qualidade de sono. A gente conseguir dormir o melhor que a gente puder. Isso inclui, muitas vezes, com uma criança que dorme muito mal. Bom, essa criança precisa ser vista por um médico. A gente tem que fazer alguma coisa para essa criança dormir melhor. Enquanto isso não está acontecendo, muitas vezes, a gente alternar o cuidado dessa criança e não ficar os dois tentando cuidar da criança. Uma noite um dorme, outra noite o outro dorme. Mas a gente melhorar o máximo que a gente puder a nossa qualidade de sono. E isso está relacionado muito com os pais também diminuírem tempo de tela. Os pais diminuírem o tempo que ficam na televisão. E os pais, principalmente, não ficarem com o celular na cama. Porque, às vezes, é 30, 40 minutos a mais que essa pessoa fica usando telas, fica ali respondendo mensagem ou olhando coisas para se distrair, porque já estão estressados. Quanto mais estressado a gente está, maior a nossa necessidade de tentar ficar naquela sensação ali, meio da caixinha do vazio, que é o celular. Então, a gente diminuiu o nosso tempo de tela para a gente melhorar a nossa questão do nosso sono. E terceiro, a gente evitar pensar demais. Evitar o overthinking, ficar pensando muito nos atordoa e nos faz a gente entrar em buracos, muitas vezes, muito difíceis de sair. Essas três questões, elas se retroalimentam e elas entram aí num ciclo virtuoso. Se a gente tem uma atividade física, a gente consegue sair dessa questão de pensar demasiadamente. Se a gente não pensa demasiadamente, a gente consegue dormir melhor. Se a gente dorme melhor, a gente tem disposição para fazer atividade física. E aí a gente entra nessa roda virtuosa e a gente escapa desse ciclo vicioso que muitas vezes o burnout leva ao adoecimento das famílias. E para quem quer uma ajuda mais profunda, nós temos um curso na nossa plataforma totalmente grátis, que eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, na descrição aqui do vídeo, que é curso para cuidado com os cuidadores, que o Rodrigo, quem dá, e ele fala passo a passo uma série de coisas para ajudar esses cuidadores, que são passos bem práticos e interessantes, que esse curso já beneficiou muita gente. Então, se você precisa de ajuda mais profunda, ele está disponível para vocês. Muito obrigada, Rodrigo. Acho que ajudou muito as pessoas que estão ouvindo e que chegue a mais e mais o maior número possível de famílias para que os nossos pequenos sejam também atingidos por isso. Obrigada, viu? Muito obrigada. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho